Glória a Deus, bom dia mais uma vez a todos, hoje é quarta-feira da Sagrada Família, dia de colocarmos a nossa casa no altar de Deus, de colocarmos a nossa família diante da presença do nosso Senhor. Então abra o seu coração neste momento, feche seus olhos, com o seu coração bem aberto, vamos adorar ao nosso Deus, porque Ele diz que aquele que vem até Ele, de maneira alguma, Ele lançaria fora. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar teu nome. Vamos adorar a Deus, vamos adorar, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus, vamos invocar teu nome. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial. Trocou meu coração, trocou meu coração, por um outro coração, e esta é a razão, porque eu canto assim, vamos adorar a Deus. Deus, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus, Ele veio em minha vida num dia especial. Trocou meu coração, trocou meu coração, por um outro coração, e esta é a razão, porque eu canto assim, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Hoje, Deus, hoje, Deus, buscamos pela nossa família, invocamos, ó Deus, para que a luz do Senhor entre no nosso lar. A tua palavra diz, ó Deus, que a luz desciva as trevas, meu Deus, então anda, ó meu Deus, adentra-se agora sobre a nossa família, trazendo, meu Deus, sobre o nosso lar, a tua graça e o teu infinito poder. Olha, olha pra esse casamento que está na vida da separação, olha, meu Deus, pra essa casa, que as vidas constantes, meu Deus, as vidas diárias, tem trazido um distanciamento familiar. A misericórdia, Jesus, nós o amamos agora, traga, Deus, a tua alegria, a tua paz, traga a conversão sobre este lar, esta vida que diz, Senhor, eu preciso de ti. Oh, meu Deus, esse lar que necessita do seu toque, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui, ó Deus, para adorar o teu nome, para bem dizer, ó Deus, o teu poder, para engrandecer, ó Deus dos céus, aquele que faz mais do que pedimos ou do que pensamos. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia, através de mim, Jesus, clareia, você é a luz no seu lar, através de mim, Jesus, clareia, Vou levar a minha luz, vou levar a minha luz, eu carrego a luz de Deus, através de mim, Jesus, clareia, através de mim, através de mim, Jesus, clareia, através de mim, Jesus, clareia, vou ligar a minha luz, eu carrego a luz, eu carrego a luz, Jesus, de Deus, através de mim, Jesus, clareia, levante as suas mãos e declare, através de mim, Jesus, clareia, através de mim, Jesus, clareia, através de mim, Jesus, clareia, vou ligar a minha luz, eu carrego a luz, eu carrego a luz, clareia oh nosso Deus que amado Pai então faça brilhar em nós a tua luz estamos meu Deus no mês da proteção oh meu Deus que nós queremos essa luz Pai a tua palavra diz uma coluna de fogo guiava os hebreus durante todo o percurso no deserto meu Deus o percurso abrindo o mar vermelho Pai essa luz que nós queremos que nos ilumina que nos indireita meu Deus que nos leva a produzir em nossa fé meu Deus aquela coluna de luz meu Deus aquela nuvem também que o Senhor havia colocado sobre os israelitas não os permitiam desanimar olha pra essa pessoa que está desanimando Senhor olha pra essa pessoa que o coração está abrido já não consegue mais orar como antes mas a nossa confiança agora estamos colocando diante do Deus Todo-Poderoso daquele que faz mais do que pedimos ou do que pensamos em nome do Senhor Jesus e nós te louvamos oh Pai para a glória do teu nome e você diga Senhor Jesus eu quero a tua palavra para abençoar a minha vida para transformar todo o meu viver e o meu lar em nome de Jesus vamos aplaudir o nosso Deus quem pode em nome de Jesus ou glória do Deus podem sentar irmãos bom dia você que nos acompanha nessa manhã aí na sua residência que Deus nos abençoe poderosamente estamos na quarta-feira da Sagrada Família hoje pelo da luz de Deus para dentro do nosso lar clamando ao Senhor por uma resposta em favor da nossa casa e a Bíblia fala que aquele que pede recebe aquele que bate a porta se abre antes de nós entrarmos a mensagem deixa eu dar um recadinho importante que eu tenho falado aqui em nome de Jesus é sobre você que é patrocinador primeiro que Deus te abençoe e que você permaneça nessa fidelidade a Bíblia fala que aquele que pega a mão do marado não o ore para trás porque não será apto para o bem dos céus um dia o Senhor Deus nos chamou te chamou e me chamou também sejamos então fiéis a Ele em nome do Senhor Jesus pastor mas durante todo esse tempo como é que eu posso fazer a minha a minha contribuição você que é patrocinador eu vou passar duas compras em nome da igreja que você pode fazer a sua contribuição lembrando que você pode também passar aqui na igreja e fazer o seu ato de fé em nome de Jesus agência do Bradesco é a 3378 traço 2 conta corrente 29.315 traço 612 agência do Itaú 0406 conta corrente 42.717 traço 9 lembrando que o comprovante você vai nos enviar para o WhatsApp 011 97486 9694 nesse WhatsApp você pode enviar o seu patrocínio o seu disco a sua oferta lembrando que dizem oferta uma outra são outras contas que no comentário os comentários além da nossa live vai ver para que você possa fazer a sua para cumprir a sua fidelidade mas não esqueça de nos enviar o comprovante outra coisa além do comprovante você pode enviar o seu pedido de oração e o seu terceiro de fé Deus te abençoou testifique para a glória de Deus em nome de Jesus tá bom? Deus vai abençoar a sua vida e hoje todos que passarem aqui nos pontos receberão o azeite em nome de Jesus para levar para casa abençoar o lar em nome de Jesus glória a Deus queridos vamos a palavra de Deus nós estamos no estudo já desde quarta-feira passada mesmo no meio dia do mês de julho nós temos falado sobre a proteção e no domingo eu continuo esse estudo hoje nós buscamos uma outra parte dessa proteção abre primeiramente lá em salmo capítulo 91 que é a base do nosso estudo em nome de Jesus aqui tem tanta coisa de Deus para nós irmãos que daria para fazer meses de 18 estudos específicos e abençoados para nós salmo capítulo 91 é bem facinho fica bem no meio da bíblia né? olha só o que diz capítulo 91 no versículo 5 e 6 olha só o que o salmista declara aqui não temerás espanto noturno nem certa que foi de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao ventre o que o Davi aqui o que o esse ministro de Deus estava fazendo uma declaração uma declaração poderosa para nós nos dias atuais e sempre será poderosa a bíblia é dita nós já vimos que aquele que habita que mora na palavra que pratica a palavra de Deus essa pessoa está guardada pelo Senhor o mal não toca e se tentar o próprio Deus entra em batalha por ela mas ele começa então a falar olha não temerás porque que ele nos deu esse recado porque as vezes nós estamos temendo as vezes chega aos nossos ouvidos algo e aquilo que nos entristece e que nos faz até mesmo sermos paralisados na vida espiritual não tomamos então uma atitude de oração em tomarmos posse de tal redução quando o próprio Davi disse olha não temerás espanto e as vezes as más notícias chegam as vezes surge um problema uma circunstância difícil um momento difícil e que muitas pessoas entram em desespero entram em agonia mas o que nós temos que ter no nosso coração primeiro nós estamos na palavra ele diz que nenhum mal nos sucede pra alguma chega a nossa casa então tem que confiar naquilo que Deus tem falado pastora mas o que eu faço pra que essa mortandade pra que esse espanto noturno não venha tocar nem a minha vida e nem a minha casa uma coisa que eles sempre nos ensinam é que a luz dissipa as trevas é como se você na sua residência quando está tudo escuro você vai lá no interruptor da sua casa e clica lá no interruptor de repente aceita a luz aquilo que ela leva pra você é mudado é transformado quando o nosso Deus nos dá um entendimento da palavra é como se no nosso coração aonde havia uma escuridão aonde havia uma incerteza a própria palavra de Deus começa então a operar aquilo que nos gerava talvez um receio um medo aquilo que muitas vezes barrava nos barrava na fé quando aquilo quando a palavra de Deus a luz de Deus entra toda aquela incerteza aquela desconfiança é dissipada ah mas será que se eu orar Deus vai me atender ele diz eu nunca venho justo ser desamparado nem a sua descendência a minha dignidade quando ele faz essa declaração ele está dizendo a mim você olha eu tenho todo o domínio pra levar a você a plena liberdade olha o que ele diz no salmo 119 a respeito dessa luz é muito importante pra nós salmo capítulo 119 olha só o que ele diz capítulo 119 no versículo 105 ele diz o seguinte lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho o que ele está dizendo olha você não vai tropeçar nessa vida você não vai sofrer porque eu estarei não só endireitando os seus caminhos topos mas iluminando o caminho que você deve criar as vezes nós estamos trilhando dois caminhos cocheando em dois pensamentos e isso Deus não aprova no nosso Deus não há sombra e nem variação de dúvida ou cremos ou não não existe meio a meio não pastor olha eu até que creio mas ou eu creio ou não ou eu confio quando nós estamos na luz da palavra não tem sombra nem variação a luz de Deus ilumina o nosso caminho nós não vamos tropeçar não vamos ficar cocheando dois pensamentos não vamos tomar atitudes desesperadas que sempre a verdadeira instrução de Deus eu não sei se vocês assistiram ontem o missionário eu já tinha até assistido mas ontem eu atentei mais naquela questão das perguntas e um irmão me perguntou assim missionário nós devemos crer em toda revelação de Deus mas em toda ele disse não aí não eu quero ouvir ele não porque a revelação que vem de Deus ela nunca vai combater as escrituras tudo que vem de Deus vem pela palavra ah pastor eu tive uma visão então tem que ter vindo pela palavra se não a paz não vai trazer outro pensamento a você você vai escorregar a fé e vai crescer é a palavra de Deus que nos unida que ilumina que abre os nossos olhos se eu preciso de uma direção não vai é a palavra Deus o Senhor vai falar comigo e não é aquela coisa né Deus fala comigo missionário conta já contei aqui a pessoa Deus fala comigo e aí caiu naquela parte branca né que há umas bíblias mais antigas que entre o novo testamento e o velho existe duas faixas em branca e a pessoa e Deus não quer falar comigo não aí a pessoa vai e insiste não Deus vai falar Judas foi e se forcou meu Deus aí ela vai Deus fala comigo de novo faze tu mesmo cuidado não não é assim que Deus fala Deus traz um entendimento você vai compreender não é conhecendo de forma humana onde diz tal passagem é você compreendendo que Deus está falando do seu coração não fique cocheando em dois pensamentos porque senão você vai crescer senão você vai cair já vi pessoas não pensam meu Deus eu não deixo e hoje nem na presença de Deus estão mais infelizmente é uma realidade quando o próprio o próprio salmista declarou lâmpada para os meus pés o que está a pedir Deus se o Senhor é essa luz o Senhor não vai me deixar se tropeçar nesta vida e o tropeço não é só o pecado é deixar se ser enganado enganado por uma situação difícil por uma enfermidade por aí afora ele diz lâmpada para os meus pés é a tua palavra então Senhor se a tua palavra é a luz eu vou andar com segurança e ele diz iluso para o meu caminho Deus nunca vai nos enviar do caminho sombrio pelo contrário ele diz que ele aflana o caminho faz o nosso caminho se tornar um caminho reto que o caminho do Senhor é um caminho santo onde o imundo não passará é esse caminho que Deus preparou para aquele que confia nele quando ele diz olha mortandade não vai te tocar mas é preciso você não ter seja qual for a situação tem pessoas não é mortandade física mas as vezes é espiritual as vezes não é mortandade espiritual mas é financeira e por aí é fora então ele diz lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho ele sabia o caminho que eu andava eu não vou progressar porque o Senhor estará à minha frente iluminando você vai ter um rendimento segunda-feira eu peguei na nossa regional o irmão Antônio pegou aqui mas eu peguei na regional a respeito de uma nova visão e eu falei a respeito do sério batido a palavra de Deus estava à beira do caminho me indicando quando ele soube que Jesus ia passar ele começou a clamar Jesus filho de Davi vem dizer qual é de mim a multidão se levantou para que ele se calasse quando Jesus o mandou chamar ele tirou a cara e foi até Jesus Jesus olhando para ele falou olha o que quer que a gente faz eu pergunto para você será que Jesus não sabia que ele era cego sabia ou sabia mas pastora por que Jesus então foi perguntar para Bartimeu o que ele queria que ele fizesse porque preste atenção Deus vai nos dar aquilo que nós pedimos e da forma que pedimos e a palavra de Deus diz que ele começa que eu torno a ver Deus concedeu a ele uma nova visão essa Deus me deu uma visão mas a visão de anjo me deu um entendimento os olhos de Bartimeu se brilham eu falei na segunda-feira a respeito da vida financeira tem muita gente que tem um sucesso financeiro gigantesco ah mas pastora o problema é a pandemia não é não não é a pandemia não porque se Deus ele abre o rio no ano é uma pandemia que vai impedir Deus de agir não o Núm contou um testemunho que eu assisti também ele falou que nesse tempo de pandemia ele está triplicando as vendas olha Deus deu uma visão pra ele de como ele ia fazer eu disse Senhor como é que eu vou fazer Deus deu uma visão pra ele que ele até se sofrer a minha eu estou vendendo mais agora do que antes ah como é que pode isso irmão quando você pega uma visão de Deus Deus lhe dá talvez a nossa casa precisa talvez nós precisemos de uma nova visão pra levar nossa família ao conhecimento Deus lhe dá uma visão como é que eu vou ganhar meu marido a pessoa disse eu ganha sem palavras só na oração outras pelo ponto de ser me perdoe talvez não seja o caso de ninguém as vezes a pessoa quer ser tão santa que infelizmente as atitudes dela a palavra dela está levando o marido do inferno ou o filho do inferno a mulher santa santifica o marido você já sabe o casal tem que viver separado aí lá na sábio ou lá no quarto não o casal tem que viver junto ah mas ele é descrente não eu vou santificar meu marido não eu vou santificar minha esposa até que a luz não brilhara eu não vou aceitar que o diabo se coloque em ele meu esposo Deus eu não vou aceitar que o diabo toque na herança que o Senhor me deu que foi meus filhos os filhos são herança do Senhor aqui também as vezes a prisão que nós temos deixa Deus fazer a obra Deus olha se vamos se consertar o problema dele o importante que eu estou na presença de Deus você está perdendo aquilo que Deus confiou nas suas mãos é uma alegria a sua casa aquilo que Deus confiou nas suas mãos então mude por ela agarra as oportunidades de lutar pela sua família em todo o tempo pandemir fora de pandemir e não deixe o diabo se implicar não ah mas até quando não sei meu pai para se converter demorou 22 anos quase 22 anos mas se converteu eu falei para Jesus Deus meu pai só parte com o Senhor meu pai teve três abc's o primeiro que ele teve foi central o abc central ele não falava e não se movia Deus levantou ele na cama falava mais do que quando voltou a falar falava mais do que e não parava não depois teve um ano e pouco depois teve um outro abc novamente ficou na cama ele levantou para Deus é promessa eu fui fiz o abdio pai eu aceito Jesus como seu Senhor e Salvador falei do plano da salvação porque era o momento que ele estava abrindo o coração meu pai ele aceitou a glória que Deus levantou terceira terceira pai o Senhor já pertence a Cristo seu coração já é dele a sua alma já é dele seu espírito é dele e a gente começou a aclamar a Deus levantou novamente o que eu quero que você entenda às vezes a luta parece árvore mas a recompensa é eterna e a eternidade é a salvação do seu lar não abra mão da sua casa você é luz a Deus eu preciso dessa nova visão dessa luz que vai me direcionar de como eu vou orar para o meu parente de como eu vou me consagrar pela minha casa Deus eu vou me colocar porque não quero que um miguache nenhuma brecha sequer entre eu e o meu lar eu quero que o Senhor esteja na minha casa ele diz lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz aquilo que ilumina quando o sol irradia irmãos nada pode impedir a luz do sol até as nuvens são dissipadas então irmãos se até a nuvem é dissipada as trevas também são então as trevas não tem domínio a gordandade que assola ao meio dia não vai tocar a escuridão que assola meia noite o terror noturo não vai trazer dano a algum porque o Senhor será aquele que vai iluminar a sua vida permaneça na luz de Deus é ela que vai iluminar o seu caminho para que você não venha a perecer para que do mal você não seja acredita a tarde Deus permitir eu vou continuar falando sobre a luz e a palavra que Deus diz que aquele que anda de dia este não propessa se nós andamos segundo a palavra de Deus não tem erro o milagre é certo em nome de Jesus amém Jesus vamos aplaudir o nosso Deus recorde o nome de Jesus meus queridos fiquem todos de pé em nome do Senhor Jesus nós vamos entrar agora em oração colocando a nossa casa na presença de Deus e colocando o Senhor pela libertação da nossa família talvez você trouxe a fotografia de um parente uma peça de roupa aí mesmo onde você está eu quero que você apresente essa pessoa o Senhor e você que nos acompanhe em casa também pegue lá uma peça de roupa de alguém ou uma fotografia um documento eu quero abençoar neste momento em nome de Jesus feche os seus olhos agora com o seu coração bem aberto para o Senhor querido Deus e poderoso Pai primeiramente Jesus graças nós te damos porque o Senhor sempre nos ouve e a tua palavra Deus é escudo e bloqueio e ela há de se manifestar em nosso favor e eu creio Pai que a mão do Senhor já está estendida sobre a vida de todos aqui presentes e esses ó Deus que nos acompanham em seus lares Pai eu peço venha abençoando agora venha alcançando a cada vida de uma maneira convidável de uma maneira sem igual meu Pai essa pessoa que está dizendo Deus eu preciso ser iluminada pela tua palavra eu preciso Deus que os meus caminhos sejam iluminados pelo Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo ó meu Deus olha pra essa pessoa que está dizendo nenhum mal vai me suceder nem praga alguma vai chegar a minha casa não será o espanto noturno não será a mortandade que vou ao meu dia meu Deus que impedirá que a tua bênção chegue ao meu lar chegue a minha vida em nome de Jesus porque operando o Senhor que impedirá nada também ninguém pode impedir o teu braço forte de agir e Espírito Santo nós cremos no Senhor confiamos em ti Senhor e sabemos que em tudo o Senhor já nos fez mais do que vencedores olha pra essa pessoa que está dizendo Pai eu creio eu creio nessa visitação ímpar sem igual sobre a minha vida e sobre a minha casa apresente agora aquele parente que talvez esteja hospitalizado aquele que se encontra desanimado aquele parente que se encontra até mesmo desviado dos caminhos do Senhor aquele outro que ainda precisa conhecer a verdade que lhe merda vai apresentando é o seu marido é o seu filho é a sua esposa é a sua filha vai apresentando agora é aquela pessoa que você está dizendo Pai alcança vai libertando aquele coração meu Deus tão atribulado aquela mente não meu Deus atribulada vai alcançando agora trazendo a tua liberdade a tua graça a tua paz meu Deus a tua palavra diz que é onde o Senhor está ali a liberdade envia essa liberdade Senhor olha pra aquela pessoa meu Deus que sente que os caminhos estão fechados que ela não tem conseguido viver meu Deus nada meu Pai mas na verdade o que nós queremos é ver a tua glória se manifestando a tua graça operando em nome do Senhor Jesus não conheço não conheço muito menos sei o que virá não me preocupo pois tem um Deus em que posso confiar e se no caminho algo inesperado acontecer eu vou manter os sonhos e tirar lições pra aprender não importa a dor eu já decidi e vou superar uma coisa eu sei Deus é comigo eu posso crer que tudo é possível eu vou continuar eu vou continuar algo bom está surgindo haja o que houver haja o que houver haja o que houver Deus é comigo eu posso crer que tudo é possível eu vou continuar algo bom está surgindo eu sei que a dor eu sei que a dor irá passar e o resultado que virá será bom pra mim Deus é bom Deus é bom pra mim e quando o dia aclarirá a minha alma cantará Deus é bom pra mim Ele está Ele está Ele está em mim uma coisa eu sei Deus é bom Deus é comigo nele eu posso crer que tudo é possível eu vou continuar algo bom está surgindo Deus é comigo oh nosso Deus e algo bom está surgindo a resposta do Senhor não tarda e nem falha por isso o som de Deus começa a operar agora e aonde houver uma obra de matubaria de peitiçaria de magia negra aonde houver um espírito destruidor causando meu Deus danos sobre esta vida sobre esse lar essa força de amor que vem através dessa enfermidade que vem através dessas dores constantes que surgiu através desse vício o vício do álbum das drogas da jogatina o demônio da prostituição do ar no pé eu digo agora vai bater retirada demônio das brigas constantes é o filho contra o pai a filha contra a mãe e eu digo agora saia eu estou ordenando a toda ação do inferno tem que bater retirada solte agora a família desses dessas pessoas que aqui estão essas que nos acompanham essa pessoa que nos pediu ajuda de oração alcança agora meu Deus a irmã Jacinta e família a Elza meu Deus te pede pela venda da casa o Oliver por uma porta de emprego a Lea Cris por toda a casa a Paloma e o Henrique a Irací que pede pela saúde a Neelita meu Deus te pede por toda a família a Milene e família a Rita Maciel que pede por ela e por toda a casa a Maria Almeida e família o Djalma o Valde meu Deus vai alcançando agora o meu Deus a todos esses daqueles ó Deus que necessitam que um milagre extraordinário vai operando a Tua Palavra diz que aos Teus olhos nada fica oculto que não venha ser revelado e eu digo Tiago acabou pega agora o que é seu e vai saindo solta agora solta agora aquele filho você que virou a cabeça repentinamente do filho da filha vai saindo agora você que virou a cabeça desse monte eu estou quebrando agora todo o seu domingo eu estou anulando as suas maldições e ordenando o mal fora sai agora vai embora vai desaparecendo as suas obras estão sendo quebradas o seu domingo está sendo anulado e eu estou ordenando sai sai praga mudada sai obra das trevas toda a sua maldição está sendo anulada e agora toda a força diabólica eu ordeno o mal fora tem que sair não pode mais permanecer solta esse lado é onde estava as trevas dominando agora a vida luz luz de Deus agora eu me escandei agora me escandei nesse lado eu venho em nome de Jesus que as trevas serão participadas em nome de Cristo e que essa vida seja alcançada pela tua bênção em nome do Senhor Jesus levante as suas mãos agora em direção a sua casa e você na sua residência eu quero que você também abençoe o seu lado pai essas vidas ó Deus estão apresentando os lares assim ó Deus como peças de roupa fotografia documentos meu Deus estão sendo apresentados ao Senhor alcance agora essas pessoas ó Deus leve meu Deus a tua luz aquele que anda de dia não tropeça Deus ensina essa casa a andar na tua palavra a permanecer na tua palavra em nome do Senhor Jesus porque agindo Deus que impedirá ai Espírito Santo que essas pessoas que estão sendo apresentadas na oração sejam agora abençoadas em nome do Senhor Jesus o Senhor faz mais do que pedimos ou pensamos eu abençoo a todos e a cada lar em nome de Jesus e você diga obrigado Senhor vamos aplaudir o nosso Deus bem forte em nome de Jesus glória a Deus guarda essa palavra no seu coração agora irmãos o que faz que as trevas sejam ocitadas é a luz de Deus em nós que essa luz permaneça em você em nome de Jesus pode sentar-se em nome do Senhor Jesus guarda essa mensagem do seu coração eu tenho a certeza que Deus vai abençoar poderosamente e você em casa nós estamos na semana da preparação para a nossa santa ceia do Senhor domingo agora nós temos cinco cultos especiais em nome do Senhor Jesus agora se você é daquele grupo de risco e não pode vir à igreja por causa do distanciamento social né da quarentena não fique preocupado tá nós vamos enviar até você a sua a sua santa ceia e pastora mas não ligado pra mim ou não importa que você que tem nasceu de até que ano nós temos até 65 né até 1935 por exemplo até pastora na 5 então nós vamos levar até você caso você não não possa participar de nenhum dos cultos aqui domingo agora é sete da manhã às dez sete nove onze quinze e dezoito e trinta pastora por quê porque como nós temos é a necessidade de distanciamento social eu só tenho uma quantidade pequena de lugares aqui então pra que não haja nenhum tipo de aglomeração eu coloquei cinco cultos domingo agora sete horas da manhã a partir das seis da manhã a igreja está aberta sete da manhã às nove horas às onze às quinze e às dezoito e trinta em nome de jesus todos ministrando a santa ser do senhor em nome de jesus vai ser lindo tremendo vai ser uma benção venha venha se envolver com a presença de deus em nome de jesus pra não é o povo de deus retornar a presença do senhor agora se você não pode fique tranquilo e continue acompanhando pelas lives né em nome do senhor jesus e eu creio que deus vai abençoar sua vida para a glória do pai e outra coisa irmãos em nome de jesus pastor eu preciso eu quero eu quero pegar meu dízimo minha oferta como é que eu faço pode entrar em contato com o WhatsApp 97486 9694 tá bom deus abençoar sua vida poderosamente sexta-feira nós estamos aqui buscando a libertação da mesma fé que pastor jane de amor em campos em nome de jesus 9 da manhã às 14h30 e às 19h30 em nome de jesus domingo novamente 7 9 11 15 e 18h30 para a glória de Deus um forte abraço e que deus te abençoe em nome de jesus